Os materiais... Tá filmando? Já! Oi! Nós estamos a Thay e Ana. Essa aqui é a barra do deadlift. 65 kg. A gente tem 145 libras. Então uma milha de 10 libras. Mais uma de 45. Aqui. Do outro lado a mesma coisa. 45 libras. E uma de 10 libras. Essa é a barra para a segunda parte. 100 libras. Duas anilhas de 15 libras. E uma anilha de 1 kg cada lado. Dá 15 libras. Dá 100 libras. E o dumbbell? 15 libras. 16. 16 kg. E ambas as barras são femininas. Aí. O timer está lá na frente. E do lado. Não sei se dá para ver direito. a boca. O hour? A gente perde em... O que é? 10. Deu. 11. Preparam. O negócio? Vamos lá. 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 Vamos lá.